Esse vídeo é um oferecimento da Boutique do Boleiro, uma das melhores lojas de materiais esportivos da atualidade. Na Boutique, você vai encontrar só produtos de qualidade, seja camisas de times europeus, brasileiros, camisas de seleções, conjuntos de treino, camisas retrô e muito mais. E tudo isso com frete grátis durante todo esse mês de setembro. Além disso, a loja ainda oferece a opção de personalização das camisas com nome e número. Olha, não é à toa que a Boutique do Boleiro já tem mais de 2 mil clientes satisfeitos espalhados pelo Brasil. Aproveite e acesse agora mesmo o site www.boutiquedoboleiro.com.br ou se preferir, faça o pedido pelo Instagram. Boutique do Boleiro, seu manto sagrado, tá aqui! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bora hoje para mais um vídeo da série Brazucas pelo Mundo. E na oportunidade, vamos conhecer todos os jogadores brasileiros que na atual temporada disputam a China League One, competição equivalente à segunda divisão da China. Confere só! Com a introdução definitiva do profissionalismo no futebol chinês, em 2004, junto com a Superliga Chinesa, principal competição do país, foi criada também a China League One, nome oficial da segunda divisão. Organizada pela Associação Chinesa de Futebol, essa segunda divisão, desde o início, manteve uma certa regularidade, apenas alternando o número de participantes. Mas, é importante dizer que em seus primeiros anos de existência, essa competição, assim como praticamente todas de futebol na China, sofreu com alguns escândalos de manipulação de resultados, o que fez o governo chinês adotar medidas mais duras para tentar acabar com isso. Deixando de lado esse período conturbado, de 2016 para cá, a China League One se consolidou. Recebeu clubes milionários, contou com jogadores famosos e passou a adotar um formato padrão, com clubes jogando entre si no sistema de pontos corridos. Porém, por conta da paralisação causada pela pandemia, desde a temporada de 2020, algumas modificações precisaram ser adotadas. O número de participantes aumentou de 16 para 18. Além disso, as 34 rodadas da China League One de 2021 foram divididas em quatro partes, ao invés de apenas dois turnos. Na primeira parte, que foi de abril a julho, aconteceu as dez primeiras rodadas. Na segunda, realizada entre julho e agosto, foi a vez de mais oito. Já na terceira parte, realizada de setembro a outubro, mais oito rodadas. E por fim, a quarta e última parte, que acontecerá nos próximos meses de novembro e dezembro, serão feitas as últimas oito rodadas, completando assim as 34 da competição. Os dois que somarem mais pontos na tabela sobem direto para a primeira divisão. O terceiro e o quarto jogam um playoff em janeiro de 2022, com o 15º e o 16º da primeira divisão. Os vencedores também garantem vaga na elite. Já os dois últimos da tabela jogam um playoff contra os dois primeiros da terceira divisão chinesa. Agora, em relação ao número de estrangeiros, a China League One passou por diversas alterações em suas regras ao longo dos últimos anos. Mas, atualmente, a competição aceita que cada clube inscreva quatro jogadores gringos. Desses quatro, um deles precisa ser de origem de Hong Kong, Macau ou Taiwan, territórios que possuem, de certa forma, ligação com a China. Já nas partidas, só três desses jogadores podem contar na súmula. E desses três, apenas dois podem estar em campo ao mesmo tempo. Mesmo com todas essas restrições, a presença de brasileiros na China League One sempre foi predominante. E na atual temporada, dez estão inscritos por lá. Vamos conhecer cada um deles. O Chengdu Hong Cheng é o atual recordista de brasileiros na competição. O clube tem três na atual temporada. São eles, o meia Rômulo e os atacantes Felipe Silva e Naldinho. Cria da base do Bahia e com passagens pela seleção sub-23 do Brasil, Rômulo tem apenas 25 anos e chegou ao atual clube no último mês de fevereiro, após três temporadas no futebol sul-coreano. Camisa 10, o brasileiro não tem sido titular absoluto na atual temporada da China League One e soma até agora quatro jogos e um gol. Já Felipe Silva tem 29 anos e, aqui no Brasil, rodou por clubes como Bragantino e Vila Nova, antes de se mudar para o futebol asiático em 2018. No Chengdu, desde o último mês de julho, Felipe vive uma ótima fase, com sete gols em dez jogos na China League One. Fechando esse trio de brazucas, Naldinho também tem 29 anos e rodou por vários clubes pequenos e médios aqui do Brasil até desembarcar no futebol chinês na temporada de 2019. Contratado pelo Chengdu em setembro de 2020, Naldinho tem dez gols e três assistências em 26 jogos na atual edição da China League One. Os atacantes Marcão e Ademilson estão no elenco do Wuhan Three Towns, atual vice-líder da China League One. Ex-promessa da base do Ituano, Marcão saiu do futebol brasileiro em 2017 e, desde então, se aventura no futebol asiático. Aos 27 anos, ele foi contratado pelo clube chinês no último mês de julho e, apesar do pouco tempo, vem sendo um dos principais destaques da temporada, com oito gols em 13 jogos. Já Ademilson é um velho conhecido do torcedor do São Paulo. Cria de cotia, ele saiu do tricolor em 2016 e, durante os últimos anos, defendeu as cores do Gamba Osaka do Japão, até ser contratado pelo clube chinês no último mês de fevereiro. Com 21 jogos na atual temporada da China League One, Ademilson tem dez gols e também é um dos principais destaques do clube. Filho do ex-atacante Alcindo, o também atacante Igor Sartori está no elenco do Meizu Haka, atual líder da China League One. Aos 28 anos, ele foi contratado no último mês de fevereiro, após se destacar no futebol de Hong Kong, onde já estava desde 2017. Antes disso, passou por clubes como CFZ, Flamengo, Bragantino e Volta Redonda aqui no Brasil. Na atual temporada da segunda divisão chinesa, Igor tem seis gols e duas assistências em 26 jogos. O zagueiro Bruno Pirri é atleta do Kunsan na atual temporada da China League One. Com passagens por clubes como Atlético Paranaense, Figueirense e Ceará aqui no Brasil, esse brazuca chegou à equipe chinesa em 2020, mas, por conta de lesões, jogou pouco na atual temporada, soma apenas quatro jogos até agora. Pouco conhecido aqui no Brasil, já que fez praticamente toda a sua carreira na Suíça, o atacante Michel Chagas está hoje no elenco do Nantong. Contratado em setembro de 2020, ele é considerado no clube chinês um dos jogadores mais importantes do elenco. E na atual temporada da China League One, soma oito gols e quatro assistências em 26 jogos. Michel está com 32 anos. No alto dos seus 34 anos, o atacante Éder Lima é hoje uma das opções ofensivas do Jiangxi. Rodado por vários clubes do Brasil e do mundo, ele já está na equipe chinesa desde 2020, e na atual temporada, soma três gols em 13 jogos na China League One. E para finalizar, no Zhejiang, temos o atacante brasileiro Matheus Leite, de 38 anos. Com passagens por clubes como Braga de Portugal e o extinto de Nipro da Ucrânia, esse brazuca joga no futebol chinês desde 2016, mas chegou ao atual clube no último mês de julho e na China League One, soma três gols e duas assistências em 14 jogos até agora. Está aí na sua tela a atual classificação da China League One. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!